Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui com esse aparelho aqui, é o A10S, a versão dele é o SM-A107M, beleza pessoal? Eu vou estar ensinando como fazer o procedimento de downgrade desse aparelho aqui. O que aconteceu com ele? A pessoa estava usando ele, pediu para fazer a atualização, atualizou e ele simplesmente apaga a tela. Na hora de iniciar o aparelho ele não inicia. Vou mostrar aqui para vocês que não tem nada de errado com a tela desse aparelho. Inclusive a pessoa que levou lá na loja que eu faço o serviço, disse que nunca foi trocado, esse aparelho nunca foi aberto para fazer nenhum tipo de manutenção, desde quando ela comprou na loja. Tá bom pessoal? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, vou segurar aqui o botão volume menos e o power por um tempinho, ó. Aliás, eu vou segurar aqui o volume mais e o power por um tempinho, tá? Forçando a inicialização dele em modo recovery. Ó, soltei o power e estou segurando o volume mais. E repara que ele vai vir para essa tela aqui, ó. Ó, instalando a atualização do sistema. Eu já fiz isso aqui por algumas vezes, ele chega até 100%, aí que seria a parte que ele vai carregar o sistema e a tela simplesmente apaga novamente. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse vídeo vai ser um pouco longo, que eu vou dar mais algumas explicações aí no decorrer desse vídeo, tá? Para você, para sanar algumas dúvidas aí do pessoal. Tem um vídeo desse no meu canal para fazer o downgrade, mas é mais voltado para a remoção da conta Google, tá? E no caso, esse vídeo aqui é mais para quem está com esse problema aí da tela apagar. Beleza? Ó, instalando a atualização do sistema. O que acontece? Quando o aparelho geralmente é trocado a tela, né? Quando são as telas que não são originais, né? São similares. Acontece de dar algum erro, né? De atualização ou alguma falha, né? Na confecção da tela e alguma coisa assim. E a tela acontece de dar esse erro de... da tela ficar escura e apagar e tudo mais. Mas esse aparelho aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ele realmente nunca foi aberto, né? Pois não tem nenhuma marca mesmo o aparelho, né? E a tela, pela resolução da imagem, acredito que é original mesmo. É genuína Samsung mesmo, tá pessoal? Então, é... Está acontecendo isso com o aparelho original, que nunca foi aberto, tá? Eu pensei que fosse algum problema na parte do carregamento, né? De ele estar com a bateria, com a carga baixa, tudo. Eu deixei um tempo carregando. Eu medi a amperagem, né? Desse aparelho tudo certinho e realmente estava carregando normal. Mas ele não inicia, não carrega o sistema. Aliás, a tela não funciona a imagem, né? Ó, vou estar deixando aqui iniciar. Eu vou dar um pause aqui, só para não ficar muito, muito longo mesmo o sistema, tá? Mas a hora que estiver perto dos 100% aqui, eu vou tirar. Para vocês verem que realmente a tela escurece. Antes de dar um pause aqui, eu gostaria de pedir aí para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, tá? Que curta, compartilhe os vídeos aí do canal, né? Se você puder, eu tenho algumas listas, né? De... Algumas listas lá de... Aliás, algumas playlists, né? Dos vídeos do canal aí. Se você puder deixar rodando aí um pouco aí no seu dispositivo para ajudar na visualização aí dos vídeos. Ajuda muito, muito mesmo, tá? Para o canal. Eu vou estar deixando meu Pix na descrição aí, se você quiser fazer algum tipo de contribuição financeira aí também para o canal. Ajuda muito mesmo, tá, pessoal? Demorei um pouco para gravar alguns vídeos esses tempos aí. Estava passando por algumas adaptações aqui. Mas agora vou estar gravando mais aí também. Beleza? Ó, pode ver que ele apagou, né? Ele era para estar iniciando, era para aparecer aqui Samsung novamente, começar a carregar o sistema. E eu já deixei aqui um tempão e nada, pessoal, nada. Não acontece nada. Beleza? Ó, pode ver que reconheceu no computador. Aí ele vai desconectar novamente sozinho, ó. E conecta e fica assim, tá? Então se o de você está assim, vamos lá agora. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos apertar aqui, ó, o volume menos e o power, tá? Por um tempinho. Aperta o volume menos e o power. Aproximadamente 10 segundos. Aí depois vocês soltam o power. Trava os dois aqui, ó, o mais e o menos. Continua segurando o power um pouquinho, tá? Ó, solta o power. Fica segurando o mais e o menos, beleza? Chegou nessa tela, pode soltar tudo. A gente vai apertar agora aqui, ó, o volume mais. Dá um toque só. Beleza? E nosso aparelho está em modo download. Tá? Deixa ele aqui um pouquinho. E agora a gente vai lá para o computador, tá, pessoal? A gente precisa do cabo USB. E um PC. E conexão com a internet. Para fazer esse procedimento. Então a gente vai digitar... Vamos abrir aqui o navegador. Eu uso aqui o Chrome, tá? Então a gente vai digitar o nosso site aqui, ó. Ilivesmartatibaia.com, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Ilivesmartatibaia.com, tá? Beleza? Aí vai abrir essa página aqui. Aí agora a gente vai vir aqui, ó. Arquivos Downgrade Samsung. Clica aqui nessa aba. Vamos rolar aqui para baixo aqui, ó. O último que eu adicionei aqui, ó. ROM A10S SM107M, tá? O patch de segurança dele é o julho de 2020. Tá no binário 5, tá, pessoal? Importante. Na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui. Hoje é dia 10 de agosto de 2021. Só tem binário 5. A última atualização para esse aparelho, tá? Então, se depois lançar, por exemplo, o binário 6 e o seu aparelho atualizar para o binário 6, você não consegue mais usar essa ROM porque ela está no binário 5, tá? Se você estiver no binário 4, você pode usar essa ROM para o binário 5 tranquilo. Só que depois você não vai conseguir reverter para o binário 4, tá? Então, o importante é você ter essa noção, pois não dá para voltar para o binário anterior, tá? Só dá para ir para o binário posterior, no caso. Então, por exemplo, tem esse aparelho aqui, o A10S, por exemplo, ele tem... A última versão dele é o binário 5. Então, e está no Android 10, por exemplo, o binário 4, ele tem o Android 10 e tem o Android 9 no mesmo binário. Então, vocês podem usar qualquer um do Android, do binário 4 desse aparelho, tanto o Android 10 quanto o Android 9, que não vai ter problema. Agora, se você usar o binário... Você está, por exemplo, no binário 5 e você quiser voltar para o Android 9, já não tem como porque ele está no binário 4, o Android 9. Beleza? Bom, então vamos lá. Aí vocês clicam aqui, baixam aqui essa ROM, tá? Eu não vou baixar ela inteira que eu já baixei, tá? É só clicar aqui, clica aqui na setinha aqui, ó. Ó. Clica aqui na setinha. Beleza? É só fazer o download, tá? E aqui nessa mesma parte aqui, vai ter aqui, ó, em cima aqui, ó, o Odin, tá? Pode baixar a última versão aqui, ó, 3.14 que tem aqui disponível. Ó, clica aqui, mesmo procedimento, aqui nas flechinhas. Ó, só fazer o download. Beleza, pessoal? Depois de baixado, a minha pasta aqui, padrão de download, é a downloads mesmo do sistema. Então, vamos vir aqui, ó, em downloads. Ó. Agora aqui, ó, eu vou copiar, vou arrastar os dois aqui pra área de trabalho, aqui e a ROM também, ó. Beleza? Que eu já tinha baixado. Ó. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu costumo fazer o seguinte, eu crio uma pasta aqui na área de trabalho. Ó, vou colocar aqui, é... Ah, só? Tá bom. Opa, perdão, já tem. Vou colocar aqui A1, que é o A10, tá? Aí eu vou jogar aqui os dois arquivinhos aqui dentro, tá? Beleza? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair aqui essa ROM, tá? Tem que ter o WinRar instalado no computador de vocês aí, tá bom? Que é o extrator de arquivos aí, compactados. Tá? Se você não sabe como instalar o WinRar, só jogar no Google aí, que rapidinho você instala ele aí, tá? Ou tem o site deles mesmo, winrar.com, tem lá pra fazer o download gratuito lá, tá? É só baixar, instalar, que não tem segredo nenhum, beleza? Vamos esperar aqui compactar o arquivo. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento com a pastinha aqui do Odin, tá, pessoal? Perdoa o barulho dos cachorros aí, que tô gravando aqui na sala hoje. Porque a minha sala não deu tempo de preparar ela lá pra fazer a gravação. Eu não queria demorar muito pra gravar esse vídeo, porque é de uma loja que eu presto serviço e ele precisa entregar logo pro cliente. Enquanto tá extraindo esse aqui, vou colocar o outro aqui pra extrair, tá? Só clicar com o lado direito aqui, tá? Extrair aqui também. Ó, ele criou essa pastinha aqui, tá vendo? Geralmente, se você estiver usando o Windows 10 aí, assim que você conectar seu celular, ele vai fazer a instalação do driver, né? Vai ficar procurando aqui, né? É online aqui o driver, tudo pra fazer a instalação. E beleza. Agora, se você tiver com algum problema no driver, aí é só dar uma pesquisadinha aí. Mas aqui no nosso site aqui, ó, se você vir aqui, nessa parte aqui, você vai encontrar o driver aqui, ó. Os drivers da Samsung, ó, só voltar aqui no site aqui, ó, ilivesmartatbio.com Aí aqui, ó, em... Vem aqui em mais. Em... Link Homes aqui para Samsung. Deixa eu ver se é aqui. Ó, tem aqui, ó, drivers Samsung Universal, tá bom? Tá com o encurtador de link aí, só baixar, tá? E... E fazer a instalação aí, que daí se o PC vai começar. Reconhecer o seu celular. Beleza, pessoal? Ó, vamos lá. Já... Já extraiu aqui, né? Então agora a gente vai vir aqui na pastinha do Odin. Clica aqui duas vezes aqui no Odin de novo. Ó, dá um OK. Vamos aqui, ó. Em BL. Ó. Vocês vão lá no caminho onde a gente fez a pastinha. O meu tá na área de trabalho. É aquela pastinha A1, né? Que eu criei, lembra? E agora a gente vai vir aqui no arquivo e vir aqui, ó. BL, tá? Dá dois cliques. Aí aguarda ele adicionar. Vamos vir aqui primeiro aqui no CP também. Ó, CP. Tá vendo aqui? Já vai estar aqui na pasta. Ó, A107M. Presta bastante atenção pra você não adicionar o arquivo errado aí nessa hora, tá, pessoal? CSC. Clica aqui uma vez. Vamos aqui, dá dois cliques aqui, ó. CSC, tá? E agora o AP, ele demora um pouco mais pra carregar, porque é a ROM, tá? Então, o arquivo é maior. Ó, vamos aqui em AP, que é o primeiro aqui da lista. Dois cliques também. E agora aguarda um pouquinho, ele tá carregando. Beleza, pessoal? Então, lembrando, todo esse procedimento faça por conta e risco de vocês aí, tá? Se vocês seguirem, que nem eu falei, o binário, deixar o seu aparelho, tentar deixar ele com carga, né? E se o aparelho não tiver nenhum problema de hardware, né, na placa, tanto de memória, né? Que é a memória física do aparelho, ou processamento, não tem como dar errado, tá, pessoal? Mas, é, se atentem a essas coisas aí, essas informações referentes ao binário do aparelho e tenta deixar com o máximo que der aí de carga. Mesmo que não tiver aparecendo nada na tela, mas deixa um tempo lá carregando no seu carregador, tudo certinho, tá? Pra depois você tentar fazer esse procedimento. Porque, às vezes, no meio do flechamento aqui da ROM, aí, às vezes, corre o risco dele esgotar a bateria e não concluir o flash na ROM. Daí, corre o risco de dar um hard break aí no seu aparelho, tá, pessoal? Então, presta bastante atenção pra ir nisso, tá? Ó, então, aqui já adicionou aqui o arquivo, tá vendo? O AP. Tá, o nosso aparelho tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá aqui, tá? Eu vou tentar focar aqui nos dois. Deixa eu pôr mais pra trás aqui um pouquinho. Ó. Deixa eu abaixar aqui. Aí, pronto. Assim, eles pegam os dois. Ó, repara que aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá assim, ó. Tá verdinho aqui, tá vendo? Então, é porque reconheceu o celular. Se tá assim, tá tudo certo. Então, o driver desse modo aqui, download, tá reconhecido, tá tudo certinho. Então, não precisa mexer mais em nada, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, vamos vir aqui em Start, tá? Nesse botão aqui, ó, de Start, tá? Aperta uma vez e aguarda fazer o procedimento de instalação da ROM. Ó, vamos lá, Start. Opa, não foi, perdão. Agora vai, Start. Beleza? Agora tá instalando lá, ó, pode ver, repara aqui, ó. Que aqui o sistema está fazendo a instalação. Aqui no celular também vai acionar essa barrinha. Procura não mexer no seu aparelho nesse momento, tá? Pra não ter o perigo dele desconectar. Beleza, pessoal? E vamos agora aguardar fazer a instalação da ROM aí no nosso celular, tá? Eu vou fazer um pause aqui. A hora que tiver mais avançado ali a instalação, eu continuo. Beleza, tá acabando ali. Esperar mais um pouquinho. É assim que acabar o aparelho que tá aqui, vai tá desligando, vai tá desligando, tá? Aqui vai tá iniciando sozinho e vai tá fazendo aquele procedimento de otimização dos aplicativos e tudo mais. Ó, ele vai reiniciar. Isso reiniciou. Vamos aguardar, tá? É comum ele fazer algumas vezes nessa reinicialização dele, tá? Não é comum ele ficar fazendo muitas vezes, tá, pessoal? Se você ver que ele começar a voltar toda hora é porque deu alguma falha na instalação, tá? Aí vocês tentem baixar a ROM novamente. Às vezes na hora de baixar ou na hora de descompactar deu alguma perda de pacote. Aí por conta disso que acabou gerando a falha, tá bom? Mas aqui por enquanto tá tudo certo, tá? O procedimento é assim mesmo, ó. Tá aparecendo ali Samsung na tela. E o que tudo indica vai dar tudo certo, tá? Vamos só esperar ele iniciar aí. E eu vou tá aproveitando pra fazer a gravação de como remover a conta desse aparelho novamente, tá bom? Eu vi que as pessoas tiveram algumas dificuldades aí e saíam alguns aplicativos novos aí também. Eu consigo remover a conta desse aparelho um pouco mais rápido hoje. E eu vou tá ensinando a fazer esse procedimento aí no próximo vídeo, tá bom? Então vamos só aguardar aí pra acabar de fazer essa instalação. Ó, tá inicializando agora, iniciando o Android. Opa, meu computador apagou aqui a tela. Aqui a gente já pode fechar aqui o Odin, tá? Ó, vou colocar aqui Exit. Pode fechar. Vou botar aqui pra nossa página. Ó, beleza pessoal? E aqui o nosso aparelho já iniciou, tá? Pode ver que a bateria aqui tá com um pouco menos de meia carga. Tá? Ó, e agora a gente vai fazer a inicialização. Deixa eu ver aqui. Provavelmente ele vai pedir a conta. Vai tá travada na conta Google. Ó, então ele pediu pra adicionar a rede pra passar pra frente. Então tá travada na conta. Eu vou aproveitar e remover essa conta aqui. Porque pode ser que o cliente talvez não lembre, né? Como que a senha ou o e-mail. Mas eu já vou deixar a senha já pra fazer todos os testes. Tá bom, pessoal? Então, se você vai precisar remover a conta desse aparelho também, você segue o próximo vídeo aí que eu vou tá postando os dois aí ao mesmo tempo, praticamente. Beleza? Então se eu ajudei vocês aí novamente, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Curta os vídeos. Compartilha nas redes sociais aí de vocês, tá? Compartilha o canal também. Isso ajuda bastante. Se você quiser fazer alguma contribuição financeira pro canal, eu vou tá deixando meu pix na descrição também, tá, pessoal? E eu agradeço mesmo de coração a ajuda de cada um de vocês aí. Beleza? Então, um forte abraço a todos. Lembrando, seguir todos os passos direitinho, com calma, pessoal. Tenho certeza que vocês vão conseguir recuperar o aparelho de vocês aí com a tela apagada ou com algum erro de atualização aí, tá bom? Um forte abraço aí pra todos. Fiquem com Deus e até mais.